Se tivesse o poder incrível de calar alguém ali no Congresso, se a pessoa perdesse a voz, quem seria? Bolsonaro. Eu confesso. Eu acho que Bolsonaro é uma aberração na nossa democracia. A existência dele no Congresso Nacional e as coisas que ele faz são tão absurdas que não dá pra acreditar que esse país possa ter um parlamentar eleito com aquele tipo de ideia e com aquele tipo de comportamento. Quando eu cruzo no corredor da Câmara, eu não olho pra cara dele, ele é uma figura abjeta, é um ser humano que é um entrave ao crescimento espiritual da humanidade. Muito mais que o Feliciano, porque o Feliciano fala a partir de um fanatismo, de um dogmatismo, de um fundamentalismo religioso. Tem uma explicação aí. E o Bolsonaro não, é pura maldade.